Oito minutos de tampão, lazer digital, vamo que vamo Quer meter de santinha, pra nós que é safado Quer meter de santinha, pra nós que é safado O DJ passou a visão, passou a visão O DJ passou a visão, passou a visão Vinte comeu ontem de quatro, na casa em construção Que tem aqui do lado, olha o seu joelho Como tá todo ralado, tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado, tem conhecimento dos amigos Que te pegou bolado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Tem conhecimento dos dias, me te pegou bolado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Não adianta botar pra onde, o atento a consumar Quem sou DJ Capinha, que putaria é Primeiro tu come um, tu come um, tu come uma Depois tu com a minha colega Depois tu com a minha colega Olha ele, olha ele, ele mesmo Pognei Lourenço, meu parceirinho O moleque é o bicho, porra Tá pedindo, tá pedindo Tá pedindo, tá pedindo Ai, tá pedindo, tá pedindo Esse combate que eu vou te falar Olha só quem saiu vencedor Foi meu piru que comeu, tá jereca E rapidinho ele encanelou É UFC, tá putaria Olha esse canto que eu tô te dizendo Então vem com a buceca armada Que eu vou bater com meu piru lá dentro Chegue direto Foi né, tá jereca E o soco cruzado pegou no teu pelo, mulher Vem cá, bate o fé Vem cá, bate o fé Vem cá, bate o fé Meu piru e tua jereca Lutando, lutando, lutando UFC Lutando, lutando, lutando UFC E aí, Claudinei do YouTube Agora ficou afiado Versão brasileira Herbert Richard Recusa imitações E aí, Claudinei do YouTube Quem tem uma não tem nenhuma Quem tem duas tem uma Quem tem três tem duas Claudinei Lourenço Tem a zero, um a zero, dois a zero, três Eh, dois a zero, dois a zero, três E aí, dois a zero, dois a zero Se inscreva no canal E esse é o Dijitapinha Botando pra poder Trembala o Dijitapinha 22, terrível Se alemão peida, peida pra caralho, porra Trembala o Dijitapinha 22, terrível Se alemão peida, peida pra caralho, porra Trembala o Dijitapinha 22, terrível Se alemão peida, peida pra caralho, porra Trembala o Dijitapinha 22, terrível Tua de briga, toma sua de pau Vai, toma, 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 toma Vai, toma, 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 toma Vai, vai, toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Se tu que é putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, toma, toma Toma, 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 toma Pica na xeréca, toma, pica na xeréca Ha ha ha, só lançamento brabo, ouviu o panko, esse é o cara do momento da pérdida mulher pro Claudino em Lourenço, esse é brabo porra Eu sei que tu é da escolha, ele me perere tá, vai dançar perere tá, tô ficando desse jeito, eu sei que tu é da escolha É cutucada, é cutucada, é cutucada, toda hora, é cutucada, é cutucada, é cutucada, toda hora Trem bala de tapinha, de dois perigos, dos alemão feira, venda pra caralho, corra A sociedade, a sociedade, a sociedade, a sociedade das curcôs Carroca xerega deu, vai botar na chota deu Carroca xerega deu, vai botar na chota deu Carroca xerega deu, vai botar na chota deu Carroca xerega deu, vai botar na chota deu